Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guarde ser de cor Naquela mesa ele juntava a gente e dizia com o tente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse como doía vida, essa dor tão bonita não doía assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu guardulim Naquela mesa estava faltando ele e a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa estava faltando ele e a saudade dele está doendo em mim Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse como doía vida, essa dor tão bonita não doía assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu guardulim Naquela mesa estava faltando ele e a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa estava faltando ele e a saudade dele está doendo em mim Ele está doendo em mim Ele está doendo em mim